Bom dia, meus amigos, estamos aqui com mais uma missão, dessa vez iremos para o hospital do Curubandê, lá em São Gonçalo, levar um paciente para fazer uma avaliação cirúrgica. Nessa remoção que vamos fazer, nós precisaremos usar o rescate de Cabo Frio, são os nossos companheiros de trabalho que trabalham fazendo o rescate todo no centro de Cabo Frio, e eu vou mostrar para vocês no vídeo como vai ser esse transporte e como vai ser a ajuda deles. Bom, segue aí, vai dando like aí para a gente, para nos ajudar a botar mais conteúdos para vocês verem. Meu nome é Olavo, eu sou do Rotas com Ambulância. Bom dia! Fala meu povo, como eu falei para vocês no vídeo anterior, aqui a gente continua nessa missão, estamos indo buscar um paciente lá para uma transferência no Hospital de São Gonçalo. O povo acha aí que a gente dorme, a gente fica à espera de trabalho, né, senão aqui o sistema é bruto. É vida salvando vidas, um ajudando o outro. Meu nome é Isaqueu, sou técnico de transporte e estou acompanhando aqui o nosso amigo Olavo. Nessa missão a gente não pode deixar palhado de jeito nenhum. está seguindo aí, vamos com a gente, aguardamos vocês aí logo na estrada. Valeu meu povo! Vou lá para o Curubandê, Curubandê São Gonçalo. Ministro de São Gonçalo. O senhor aonde? Lá para o Intra. procedência do motorista de ambulância em caboflé verificar o nível de óleo como é que está o óleo vou verificar agora vou verificar o óleo aqui agora essa procedência é padrão nós que somos motoristas de ambulância essa é a nossa responsabilidade óleo normal, água normal partiu é isso aí, vai pra onde meu amigo? o paciente daqui mesmo? o Caju não, no segundo distrito de caboflé é, ele vai longe buscar o paciente bem longe mais uma viagem tranquila desceu da ponte ali valeu, Olavo valeu, amigo fala meu povo bom dia, boa noite boa madrugada agora começa a jornada dos motoristas dos maquinhos que vão diretamente para o Rio de Janeiro aqui você acompanha como é o trabalho do pessoal vamos ver aqui é o nosso o nosso brilho com a ambulância já está preparado já para a gente buscar o paciente tudo bonitinho tudo montado só guardando o técnico chegar e o pessoal do resgate que vai estar junto conosco lá para a gente executar esse trabalho tá bom povo? segue aí deixa seu like e vamos, vamos não, não 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 a informação passou pra gente A gente foi errado então. A gente vai levantar um pouquinho e você já puxar a marquinha. Vai. Aqui já foi, a perna já foi. Show! Deve ser muitas areias. Tem que ser aqui só. Desculpa. Tem que ser aqui. Vai! Tem que ser aqui. Tem que ser aqui, não. Tem que ser aqui, não. Hoje, não é mentira de um recate, não. Hoje é mentira de umação. Está caidando? Hoje eu estou só passeando. Obrigado. 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 Oi Paulinho! Tranquilo amigo! Tamo junto! Meu amigo Jean! Grande Supervisor! Sempre! A parceira do meu amigo Paulinho e a Cintia, nossa técnica enfermais Top de linha também, parceirona Tudo bom Cintia? Tudo bom querido! E aí meu amigo! Não pode faltar né? Esse é o nosso amigo Edson, parceirão Tamo junto Edson! Meu amigo, meu parceiro O cara que sempre nos ajudou Ele foi nosso supervisor por um tempo Hoje em dia ele está na lida com a gente na correria, no transporte Dirigindo junto comigo Com todos os nossos amigos Mas é de um coração fora de série Parceiro mesmo Nosso amigo aqui Esse aqui é o cara Nosso amigo Jean Parceiro mesmo Merece todo o respeito e carinho da equipe Valeu Jean, um abraço Que Deus abençoe sua vida Obrigado aí Obrigado mesmo Tchau 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 E aí Música 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 Bem amigos, chegamos no hospital Alberto Torres, aqui no Curubandê E daqui a uma hora o nosso paciente vai ser atendido, que a consulta é 8 horas E nós chegamos com uma hora de antecedência E assim, completa a nossa missão, levar o paciente para poder fazer o atendimento Eu quero desejar aqui alguns agradecimentos Quero agradecer ao nosso amigo Jean Uma homenagem bacana, que foi um grande supervisor, trabalhou muito comigo E hoje em dia ele também trabalha como motorista de ambulância E agradecer as pessoas que trabalham hoje, o pessoal do resgate que nos ajudou pra caramba hoje A tirar o paciente da residência e poder colocar dentro do carro Ao meu amigo Zaqueu, que como maqueiro ele é uma pessoa fora de série E agradecer a todos da área da saúde, que nos ajuda a fazer um serviço bacana E assim vai terminando essa minha gravação Espero que vocês deem um like pra nos ajudar Afinal de contas, pra gente fazer uns conteúdos bacanas, a gente depende do like de vocês, tá bom? Bom dia, fiquem com Deus, até uma próxima missão Amém 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 Obrigado.